Olha só meus amigos, nosso arroz de cigala, nosso empratado, mira que maravilha, uma verdadeira delícia, está muito rico. Vamos aí galera, me sigam na minha conta do Instagram que é esmanuelcozineiroreporteiro2020 e no meu canal de Youtube que é esmanuelcozineiro, espero que vocês me sigam aí também, muitas graças.